Olá e bem-vindos ao Best School International. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Best School International. Hoje eu quero trazer para você dicas de Business English relacionadas com a forma de descrever o seu trabalho. So, how can we say that? We can say that your job is, você pode dizer que o seu trabalho é, quais são as expressões? Satisfying, satisfatório, stimulating, estimulante, fascinating, fascinante, and exciting, interessante. They all give you a positive feeling. Todas essas expressões têm uma conotação positiva. Você pode dizer que é dull, chato, boring, entediante, sem graça, uninteresting, desinteressante, and unstimulating, desestimulante. E essas expressões têm uma conotação negativa. Você pode dizer que é repetitive, the work involves doing the same things again and again. Então, ele é um trabalho repetitivo, rotineiro. Você pode dizer tiring, cansativo, tough, duro, hard, or demanding, exigente. Então, the work is difficult and makes you tired. Essas expressões referem-se a um trabalho cansativo e estressante. Você pode descrever o seu trabalho da seguinte forma. My work involves, o meu trabalho envolve, seguido de um substantivo. Então, my work involves, plus a noun, seguido de um noun, substantivo. My work involves human contact. My work involves long hours. My work involves teamwork. Meu trabalho, seguido de um verbo, mais ing, gerúndio. My work involves verb, plus ing, my work involves solving problems, traveling a lot, dealing with customers, talking to people, designing new projects. Gostou das dicas? Deixe aqui seus comentários. O que você gostaria de aprender nos próximos vídeos. Curta o nosso canal Best School International para receber os próximos vídeos e as próximas dicas que fazem sentido para você.